Você se esquece das coisas com facilidade, sente dor de cabeça, não consegue estudar direito. Saber que tudo isso pode estar relacionado com o que você come. Chegou a hora dos mitos e verdades da alimentação. Pratos deliciosos. A prevergiana é uma delícia, adoro. O prato preferido é macarrão. Que não saem da cabeça. Aquela picanha no final de semana, um churrasco, não tem como esquecer. É indiscutível. Comer é um dos maiores prazeres da vida. Nada melhor que uma feijoada. Tudo culpa da cabeça, viu? Essa sensação de prazer é o resultado da produção de endorfinas, como a serotonina e a dopamina, substâncias produzidas pelo cérebro. O cérebro é o principal órgão do corpo humano. É ele quem ativa nossos movimentos, gera sentimentos e sensações. E interpreta números, letras e sinais responsáveis pelo aprendizado e memorização. Por falar em memória, como é que anda a sua, hein? Ah, eu sou bastante esquecida. Eu sou boa, liga memória. Será que você é capaz de decorar seis nomes? Nossa! Maria, João, Paulo... Ai, já era. Esqueci tudo. Maria, João... Já esqueci os outros. É... Memória fraca, memória fraca. O Rafael acertou. Maria, João, Paulo, Francisco, Luiz Fernando, Rafael. O segredo, segundo ele, é praticar atividade física. Hum... Será que ajuda? Mito ou verdade? Verdade. O exercício físico, ele ativa a oxigenação do cérebro e a atividade cerebral. E você certamente já ouviu falar que quem tem memória boa, tem memória de elefante. Essa história é mito ou é verdade? É uma verdade. Todo mundo acha engraçado. Mas é verdade, sim. O elefante tem essa região do cérebro, que é o hipocampo, maior, né? Então ele consegue armazenar bastante as informações. O hipocampo é a estrutura responsável pelo armazenamento da memória e pela regulação das emoções. Outro item fundamental para o cérebro funcionar bem é a alimentação. Por um acaso, assim, você... Você lembra o que comeu no almoço hoje? Pois é. É melhor fazer um esforcinho, vai, e lembrar, viu? Porque tudo que você coloca aqui, na barriga, influencia diretamente aqui, na cabeça, olha. Alimentos como grãos, frutas, folhas verdes escuras e peixes são grandes aliados. Já os industrializados, fritos, cheios de sal ou açúcar, devem ser limados da lista de quem está preocupado com a saúde do cérebro. As bebidas alcoólicas também são inimigas. Vim falar, amigo, que é saco, não lembro nada do que fez na noite anterior. O álcool afeta o funcionamento do fígado, órgão que filtra as toxinas do corpo. Se ele não está funcionando bem, essas toxinas acabam acumulando em algum lugar e o órgão mais sensível do corpo é o cérebro. Então, no final das contas, ele acaba sendo afetado pelo excesso de álcool, sim. Os alimentos vilões do cérebro aumentam o processo de inflamação e oxidação das células. Isso abre caminho para doenças como o AVC, acidente vascular cerebral. Ele acontece quando há entupimento de veias e artérias. Há alimentos que evitam a formação de coágulos e favorecem a circulação sanguínea. É o caso da maçã, da pera, da laranja, do tomate e da cenoura. Quando a pessoa tem uma dieta balanceada com fruta, com verdura, com número reduzido de comidas com carboidrato, isso faz com que a chance de ter um AVC seja menor. Então é isso aí. Comendo, vivendo e aprendendo. Fátima sofria crises de enxaqueca com frequência. Ficava muito indisposta, né? E o dia praticamente perdido. A enxaqueca é uma doença crônica causada por um desequilíbrio químico no cérebro. A dor de cabeça é apenas um dos sintomas. Outros são tontura, náusea e sensibilidade à luz. Não conseguia levantar da cama, tinha que ficar em quartos escuros, né? Não podia ser claridade e um incômodo muito grande. A enxaqueca afeta 15% da população mundial. A enxaqueca tem um relacionamento com hereditariedade. Então às vezes é comum você fazer o diagnóstico com um filho, descobrir que o pai ou a mãe tem enxaqueca ou labirintite. Fátima procurou diversos médicos e experimentou muitos remédios, até descobrir que a solução estava onde ela menos esperava. Você encontrou a resposta, ou pelo menos o tratamento, na verdade, na sua geladeira, na cozinha? Sim, na minha alimentação. Depois de algum tempo eu descobri que tinham alguns alimentos que me faziam mal e provocavam as enxaquecas. Os alimentos que desencadeiam a enxaqueca variam de pessoa para pessoa. No caso da Fátima, ela cortou o queijo amarelo, o chocolate e o coco. E incluiu refeições mais naturais no dia a dia. Hoje o jantar da Fátima é bem mais saudável e mais completo. Tem salada, arroz integral, feijão, bife. Carboidratos complexos como o arroz integral fornecem mais energia para o bom funcionamento do cérebro. Eles contêm principalmente fibras, que são importantes no processo metabólico para combate da enxaqueca. O resultado dessas mudanças, ela viu na prática. Já faz bastante tempo que eu não tenho crise, né? E você fica com um organismo muito mais saudável, disposta ao trabalho, a família também, né? Quem já teve crises e sabe como é, sabe a importância de não tê-las, né? É muito bom. O estudante Leonardo sempre ouve as dicas da mãe. Eu não meia, 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 não meia. Ao lado dela, o jovem de 17 anos prepara o almoço da família. Recentemente eu tenho comido mais, assim mesmo, arroz, umas verduras e alguma coisa a mais. É o meu cardápio, eu uso o almoço. O ovo é um dos alimentos preferidos. Gosto de carne, gosto de ovo. Será que ovo faz bem para a memória? O que você acha? Eu não sei. É? Será? A ciência diz que sim, Leonardo. O ovo possui um nutriente conhecido como colina, que reveste e protege as células do corpo, principalmente as células nervosas do cérebro. E mais, a colina forma uma segunda substância que está ligada diretamente com o aprendizado e a memória. É a acetilcolina. É um neurotransmissor que é fundamental para transmitir as informações e ela também está presente no hipocampo e em vários lugares onde a memória busca os arquivos e a acetilcolina faz essa mediação. A gema do ovo tem ainda o ferro, que ajuda a oxigenar o cérebro. Uma pessoa com falta de ferro tem indisposição, perda de concentração e de aprendizagem. Na sobremesa, Leonardo não deixa as frutas de lado. Frutas vermelhas, como uva e ameixa seca, bons aliados do cérebro. As frutas vermelhas são importantes porque elas contêm substâncias que são antioxidantes. Os antioxidantes ajudam a combater os radicais livres produzidos pelo nosso corpo. Se você não bloqueia esses radicais livres, você pode, no final das contas, ter uma dificuldade de memória, perda de neurônios e assim vai. Outros alimentos que vale a pena colocar no prato são as folhas e os vegetais verdes escuros. Eles têm folato, um nutriente que participa da multiplicação celular e do crescimento dos tecidos. A deficiência de folato causa o enfraquecimento da função cognitiva, que é a capacidade de adquirir conhecimento. Quando a palavra é alimentação, o Leonardo faz tudo certinho. Isso pode ter ajudado nos estudos? Ele passou no vestibular de história, em uma das universidades mais disputadas do país. Um orgulho para a mãe coruja. Ele tirou uma nota até superior do que é necessária para entrar no curso que ele escolheu. Dedicação aos estudos e principalmente à leitura exercitam o cérebro. Mito ou verdade? Verdade. Seja uma revista, seja um livro, até fazer palavra cruzada, tudo isso faz com que o cérebro fique ativo, buscando novas informações, criando novas conexões. Então, a leitura é fundamental para a saúde do cérebro, sim. Cérebro aquecido, memória e concentração em dia e prato balanceado. Uma lição mais do que aprendida. Pizza, hambúrguer com batata frita, esfirra, refrigerante. Quem resiste? Eu gosto de bastante fritura. Se pudesse, o João Paulo comeria esses alimentos todos os dias. O que você está achando dessa refeição de hoje? Eu estou achando ótimo. É? Como é que está esse sanduíche aí? Está gostoso. João e Fernanda são casados há dois anos. Ela até acompanha o marido, mas sempre com moderação. Quando a gente pede pizza, eu como um pedacinho e ele come a pizza inteira. É muito complicado, porque assim, eu não consigo comer tudo e ele come ainda a parte que eu não comi. Fernanda fica preocupada quando o marido exagera na gordura. É até motivo de briga. Se eu deixar você comer todo dia? Como não? Só quando eu quero ficar um pouquinho feliz. A alegria do João tem explicação. Os alimentos ricos em gordura afetam a produção de dopamina, que é uma... Altos níveis de gordura fazem mal para o cérebro, principalmente a saturada. São gorduras inflamatórias, podem causar o AVC, doenças degenerativas como Alzheimer e também prejudicam a memória. Outra alegria do João é a sobremesa. Enquanto... Você vai ter o café, o café sem sombra de dúvida, e o doce. Ele chega a esconder doces da mulher. Bem, quer dizer... Não é que eu esconda, é que eu não falo, não divulgo que tem o doce, entendeu? É mesmo? Tá aí a prova do crime. Não acredito. É, João. E olha só o que a especialista tem para, digamos, divulgar sobre o açúcar. A gente pode ter uma hipoglicemia de rebote e isso acaba causando doenças degenerativas. Hipoglicemia de rebote é o aumento e queda rápidos do nível de glicose no sangue. Quem sabe agora Fernanda consegue fazer a cabeça do maridão e coloca João no eixo. Aos 57 anos, José Carlos adquiriu um novo costume. Um hábito da leitura, né? Para estar sempre lendo um livro, uma revista, ou mesmo no computador. O empresário começou a ler mais há quatro meses. Foi depois que a mãe, de 85 anos, foi diagnosticada com Alzheimer. Estima-se que cinco em cada cem brasileiros com mais de 70 anos tenham a doença. Uma das mais graves que atingem o cérebro. Ela pergunta a mesma coisa várias vezes, né? Ou comenta, faz tanto tempo que eu não vejo meu netinho. Às vezes o netinho esteve com ela um dia ou dois dias antes. No começo, o sintoma mais comum é a dificuldade em recordar eventos recentes. Depois, a pessoa pode ficar irritada e agressiva. Alguns acreditam que o aparecimento do Alzheimer está ligado a alimentos à base de trigo. Mito ou verdade? É um mito aumentar o risco de Alzheimer. Acredito que não, porque, na verdade, se você tem uma dieta balanceada, né? Isso, você previne várias doenças. E o trigo faz parte da nossa dieta, né? Então a gente não pode julgá-lo como vilão e falar, ah, não coma mais que você vai estar livre. Não, não vai estar livre. A ciência ainda não descobriu a causa do Alzheimer, mas quem tem um parente com a doença deve ficar atento. Tem a relação da hereditariedade, ou seja, o pai pode passar para o filho, a mãe pode passar para a filha. Foi justamente isso que assustou José Carlos. Essa preocupação veio já com o diagnóstico dela. Então, se pode ser hereditário, aquilo que a gente puder fazer para estar mudando e nos ajudando, nós começamos a fazer. Depois do diagnóstico da mãe, José Carlos trata a leitura como um exercício diário para o cérebro. Mas, conversando com os médicos, ele descobriu um outro aliado poderoso na prevenção da doença, a alimentação. A mulher, Inês, também entrou na onda. Na mesa, não podem faltar carne de soja. É a soja que fica com essa cara de carne moída, né? E fica gostoso como carne mesmo. E grão de bico. Os grãos e os frutos do mar são ricos em selênio, importante para a comunicação entre os neurônios, células nervosas que compõem o cérebro e o sistema nervoso. O ômega 3 dos peixes também ajuda nessa comunicação. Uma recente pesquisa americana sugere que comer peixes ou frutos do mar pelo menos uma vez por semana ajuda a proteger o cérebro do Alzheimer. O azeite tem uma substância chamada hidroxitirosol, que impede a degeneração dos neurônios e retarda o envelhecimento. Já a casca da Romã é rica em flavonoides, um poderoso antioxidante que ajuda a diminuir a perda degenerativa. Sorte do José Carlos e da Inês, eles têm um pé de Romã no quintal de casa. Nós colhemos muitas Romãs esse ano, né? Mais de 150 Romãs. Na hora de usar a Romã, além do chá, sobra criatividade por aqui. A gente faz suco de Romã, a gente faz geleia de Romã. A geleia de Romã é uma delícia. Um homem do palco. Espera. Da telona... Fica. Tô querendo arrumar pra cima de mim, é? Tô querendo uma companhia. Conselho tutelar, boa tarde. E da telinha. A gente veio averiguar uma denúncia de que uma criança tá sendo maltratada aqui nesse apartamento. Roberto, bom tempo. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado. Obrigado por participar com a gente pra falar dessa coisa da alimentos pra memória. Você tem uma boa memória, porque o artista tem que ter pra decorar tanto texto. É, eu acho que eu tenho sorte. Eu tenho uma boa memória. Decorar pra mim é uma coisa que, quando tem que ser rápida, eu consigo ir bem. Ter boa memória é impressionante. É imprescindível pra alguém que exercita diariamente a arte de decorar longos textos. E bota texto nisso, viu? Eu tenho quatro espetáculos de teatro circulando pro Brasil. Eu faço os quatro como ator. Então eu tenho quatro espetáculos guardados aqui na memória ao mesmo tempo. Além do teatro, Roberto Bontempo tem no currículo mais de 20 filmes. Ele ainda é produtor e diretor de cinema. Mas é aqui, na tela da Record, que o multi-tarefas tem dado as caras. Ele interpretou o docinho na novela Chamas da Vida. Tanta gente que passa a vida sem mãe. Recentemente, o ator deu vida ao conselheiro Sereno, na série Conselho Tutelar. E você, César, por que que resolveu ser conselheiro? Que trabalho incrível, né? É, isso eu tenho um carinho especial. Eu acho que de tudo que eu já fiz em televisão, se eu for eleger, tá entre, assim, os três trabalhos em televisão que mais me tocaram e me deram o prazer de fazer. É muito trabalho. E pra manter a memória em dia e o cérebro chinindo, Roberto Bontempo cuida muito bem da alimentação. De todos esses pratos que você viu que fazem bem para a memória, quais são os pratos que mais te chamam atenção? Aquele de você salivar mesmo. Salmão, né? Ômega 3, salmão, né? Sardinha. Sardinha. Atum. Atum. Adoro, peixe eu adoro. Além de peixe, ele não dispensa uma boa salada. Gosto, inclusive, de sentar na mesa e fazer um pratão de salada primeiro. Só tem um probleminha. Eu durmo pouco. E não te afeta no dia a dia? Quando eu durmo pouco, porque eu não consigo dormir, me afeta. A ciência é categórica. Uma boa noite de sono é fundamental para um cérebro saudável. A gente quase não coloca na conta, mas dormir bem faz bem para o cérebro também. Então, Roberto, é bom estar preparado para o próximo desafio. Terra Prometida, que a gente começa a gravar em abril agora, meados de abril, que vem logo depois da segunda fase dos Dez Mandamentos. Eu estou animado, porque é a minha primeira novela com essa temática bíblica, né? Eu nunca fiz. Que ele nos ouviu. A nova temporada de Os Dez Mandamentos estreia dia 4 de abril. A Terra Prometida deverá ser exibida no meio do ano. Deus ouviu o clamor do seu povo. Até lá, com boa alimentação e boa memória, o ator vai tirar o próximo trabalho de letra. Saiba mais sobre mitos e verdades dos alimentos do cérebro. Entre no nosso site r7.com barra Domingo Espetacular. Obrigado. Prazerzão estar aqui com você.